A primeira luta que eu simula vai ser quem contra quem. Tentém vs. White Guy. A primeira luta que eu simula vai ser quem contra quem. Vou fazer a posterioridade e apertar 3 de bola. A posterioridade e a posterioridade e a posterioridade e a posterioridade. Gai CC grita igual no Naruto 2 Nossa, nem me... nem chegou perto Então Primeira luta já era Tô ganhando 5 Ninja Points Segunda luta aleatória vai ser Ken contra Ken Kiba Inuzuka vs... Gara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, tô mais rápido Nossa, o gara grita com a cara Vai dessa vez, dessa vez vai Nossa, tá um pouco lento E aí 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 Nossa, tá lento E aí ele é uma luta em câmera lenta a segunda luta vencida coloca esse negócio aqui em cima terceira luta vai ser quem contra quem o kakashi versus sakura e caramba o jimma bric loser Ah, eu juro de invocar cachorro Ah, ele só tem o espalhar relâmpago Ah, é Socorro Espalhar relâmpago Saiu Nora Olha isso Tomei o golpe da saco Vem, Sacurinha Nossa Ela desviou Vai, não quero que a caixa Perde o Sharingan não Vai, levanta Com a caixa onde já copiador Que espertão, hein Que droga A sacura grita demais Próxima luta Vai ser quem? Contra quem? Gai Sesei versus Kakashi Rivalidade, hein? Agora levanta, tio Já tomei Nossa Caraca, tirou vida pra porra, hein? Já começou apelando, hein, Kakashi Nossa Nossa, a minha luta anterior foi com a caixa contra sacra Eu acho que essa luta eu não vou vencer, não Que barulho foi com a caixa contra sacra Ah, porra, que barulho foi esse? Levanta, guys Minha vez agora o gai cc é pura doideira quando se transforma para ver quem vai vencer essa luta agora eu falo que eu sou muito bastante do santo de naruto tomou na força espertão próxima luta vai ser quem encontra quem neji versus shikamaru ah vai neji apelão demais você é louco e aí o shikamaru nada e aí e aí e aí oi referendo vida e aí e aí e aí o o o o o o e aí e aí o o é o o o o o o Epa, esse negócio que selo, o Chakra. Como se o Chikamaru é preguiçoso. Bia Kuga! Nossa, ele defendeu. Ah, agora vem tu defender isso agora. Oh, caramba, eu não queria que... Ah, Aurel, eu gosto muito do Chikamaru. Ah, Aurel! Defende não! Defende não! em japonês é melhor que em PTBR que em inglês 5 pontos a próxima luta vai ser quem contra quem Sakura vs Hinata 6 luta é a maioria das pessoas gosta da Hinata eu gosto é da Sakura e aí e aí O saco, não buga não Que isso, cara Já começa a ficar lendo Toma Tomou na fuça Uma vitória limpa, uma vitória melhor Mais 5 de XP A próxima luta vai ser quem contra quem Inno vs. Hinata de novo Sakura vs. Inno Sof Sof Sofedor de bosta Nada de... Nada de... Nada de... Nada de... Não... Tá recuperando o vídeo É a segunda luta de mulheres Nossa, tu grita, viu, Hino? Olha ali o negócio quebrou Ai, cara! Nossa, uma vitória Mais uma luta, vai ser quem contra quem? Carrega Naruto vs Tenten Segunda vez que eu pego o Naruto, velho O combate O combate Era pro Naruto ter aqueles jutsu dele lá, é... Naruto, Zumaki, rajada Ela respondeu Ela defendeu Ei, caralho Vai carregar aqui o Razenga Tô esperando, tô esperando Razenga Meu Deus, parece, mano E bora do Naruto Nossa, olha isso Diferente do Playstation 2 Ela defende demais Vai Vem Vem Dona do Naruto Tepo Nossa, olha isso No Diferente do Naruto Tepo Tepo Diferente do Naruto Tepo 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 Nossa, cê A capoeira é com o Rasengan Falta duas lutas para completar dez lutas A próxima luta vai ser quem contra quem Tentem versus Hino Oi Também Também, minha mãe fica me trancando aqui Quando ela sai Cai lá embaixo Bom, eu joguei com hino e joguei com tentei pela segunda vez Ela comeu minha defesa 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 Nossa Papel bombo aí Eu vou ficar Aniversário do Guilherme Fonte Seca Oi É fêmea Já desculpe Eu perdi essa luta Ela pode voar bem longe Vencedora, tentei em 10x10 E a última luta Pra completar 10 lutas Vai ser quem contra quem Chouchi vs Inu Coitada da Inu Chouchi gordão Eu gosto mais é do modo super chouchi O esperto Porra Nosso ataque do chute A barriga Levanta Mesmo tu me envenenando tu vai fazer nada Caraca Muito lento Vai não fazer Ela não para de defender. Será que ele vai virar o Super Chote? Defende não, velho. Agora eu peguei. O Super Chote é o Super Chote! Tchau, tchau.